Ei, para você, o que é ser invencível? Quando você pensa em desistir, e você pensa que é o fim, quando você olha para as circunstâncias, parece que tudo está dando errado, que as coisas que você planejou, sim, não saíram como você queria, seja porque demorou, ou aquilo que você tanto queria se esfriou, e que em todas as situações, diversidades, você ainda continua de pé, não desistiu? Mas como isso é possível, se tudo estava dando errado, e parecia que tudo já tinha acabado? Ei, eu sei porque você permanece firme, não só por suas forças, mas porque elas são limitadas, são falhas, mas sim porque o Deus que você serve é invencível. E para fechar por aqui, eu gostaria que você pudesse ouvir, aquele que nunca desiste, mesmo perdendo após batalhas, esse sim é invencível. E agora eu falo para você, ei, você é invencível, mas será que você se enxerga assim? As vitórias virão, e isso faz parte de uma decisão, mas você precisa lutar, mesmo que isso venha a te machucar. E aí, será que você tem lutado, ou ter deixado o medo de deixar parado? Eu sou o Natan, da Team Invencíveis, que você possa compartilhar, curtir, se inscrever no canal se não for inscrito, e você compartilhe com seus familiares este vídeo, para que eles possam se sentir motivados para vencer os dias, as dificuldades, as adversidades. Valeu, abraço, tamo junto!